Na porta da Polícia Técnico-Científica, alguns convidados de honra davam o ar da graça. Eles vieram para a inauguração do primeiro Instituto Médico Legal Veterinário do país. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou acompanhado do Balu, cão de estimação da família. Caiado falou sobre o espaço destinado exclusivamente para a perícia de animais de pequeno e grande porte, suspeitos de serem vítimas de algum tipo de crime. Nossa polícia vai poder ver se aquele animal foi submetido a maus tratos, a asfixia, ou se não ele foi submetido a envenenamento. Então tudo isso também protegendo os nossos animais, que eu acho que é um ponto relevante e que o Estado também não só apoia, mas todas essas obras também tiveram a participação do Tesouro do Estado de Goiás. Foram investidos na estrutura cerca de 430 mil reais, dinheiro proveniente de acordos de não-perpercussão penal, junto ao Ministério Público e de emenda parlamentar. Só este ano já foram realizadas 222 perícias em animais em Goiás. A perita criminal e médica veterinária que atua no IML VET fala das vantagens em ter uma estrutura própria. Dá mais celeridade ao processo com laudos técnicos. A gente está pegando modelos de laudos, fazendo os procedimentos da mesma forma que o IML humano, nos laudos de lesão corporal, de prática sexual delituosa, os laudos cadavéricos também, para a gente não ser só o primeiro IML veterinário ligado a uma polícia científica do Brasil, mas o modelo. Simeli é chefe do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil e sempre encaminha pedidos de perícia para o IML. Ela comemora a inauguração de um espaço próprio para esse tipo de trabalho. O grupo foi criado há dois anos e recentemente, com o IML veterinário, inclusive hoje tem plantonistas, para a gente não perder vestígios. Existem perícias, por exemplo, de suspeita de zoofilia, que é possível coletar material biológico. Então, tudo isso gera agilidade, até pelo plantão, e a gente ficou muito feliz com essa inauguração. Além do IML Vert, ainda foi inaugurado o túnel balístico, que também funciona aqui no prédio da Polícia Técnico-Científica. O túnel conta com uma alta tecnologia e faz parte do laboratório de balística, que investiga crimes cometidos com o uso de armas de fogo. A estrutura teve investimento de cerca de um milhão de reais. É um túnel de tiro que vai operar no nosso laboratório de balística, que é um dos nossos laboratórios que opera com investigações em crimes com aplicação de armas de fogo. Há exemplos deste crime recente, ocorrido em Minas Gerais, com sete vítimas, que foi esclarecido com atuação muito importante de colegas, peritos criminais deste laboratório. E essa ferramenta vai permitir que eles atuem com muito mais efetividade, muito mais rapidez. O túnel, com extensão de 12 metros, conta com três baias. E além de ajudar no trabalho da perícia, traz mais segurança aos próprios peritos. Essa prova de balística que nós estamos promovendo aqui, que é o exame mais solicitado hoje de tiros, de disparos, e que hoje essa nossa Polícia Técnico tem condições de, com aquela arma, poder reproduzir a situação, ou se ela mesma, enfim, trazer maior elucidação.